Olá pessoal, eu sou o professor Anaíl do programa Música na Escola e estou aqui para mais uma aula. Passando também para relembrar a nossa aula passada, que falando sobre a história do samba Quixabeira da Madinha, que é daqui da nossa cidade, em Feira de Santana. Quem não teve a oportunidade pode pesquisar um pouquinho na internet que vai descobrir, certo? E hoje vamos falar sobre a aula, o termo da aula vai ser sobre Orgonologia dos Instrumentos. Aí você, aluno, vai estar me perguntando, mas o que é Orgonologia? Orgonologia é a classificação dos instrumentos. Assim como nós, família, temos a nossa família, cada um tem sua família, então os instrumentos também não é diferente. Ele tem a família dele e é classificado dentro de quatro categorias. A gente vai estar falando aqui sobre a construção de cada um. Claro que eu não posso colocar todos os instrumentos devido ao tempo, mas eu vou falar só um pouquinho de cada um que a gente pode estar nesse seu nome. A gente vai falar sobre a questão da sonoridade de cada instrumento, a tensão, como é a afinação dele e tal, certo? Então, assim, é dividido em quatro categorias. Vamos começar falando sobre a primeira categoria, que é a categoria dos Cordofones. Cordofones, professor, o que é isso? Cordofones é violão, guitarra, baixo, cavaquinho, certo? Esses são cordofones. Então, vou aqui apresentar para vocês um instrumento muito conhecido, né, de todos, que é o violão. Violão. Existem violões de nalho e de aço. Corda de nalho e corda de aço. Aqui são as cordas, né? Aqui a caixa rústica dele. Aqui são as carraxas, ok? Que é o de afino do violão. Então, antigamente, uma curiosidade, né, antigamente, os instrumentos eram feitos com tripa de animal, certo? Principalmente os instrumentos de cordas eram feitos de tripa de animal. Aí, com o passar do tempo, né, com a evolução, hoje já se encontra com corda de aço e corda de nalho. Eu vou aqui tentar tocar uma música, né, do cantor Alceu Valença, a anunciação, tá? Tá? Tu vês, tu vês, tu vês, do Gás, do Sinal. Tu vês, tu vês, do Gás, do Sinal. Certo? Então, deu para vocês entenderem mais ou menos um pouquinho, né? E ouvir Beleza, agora vamos falar sobre O próximo A próxima categoria Que é o membranofone Membranofone, pelo Deus, o que é isso, professor? Então, quando fala membranofone É mais, a gente pensa que é a membrana Na verdade é a membrana mesmo Do instrumento como tipo Para entender melhor Vamos falar aqui da bateria Que é um instrumento que tem as peles, né? Que também antigamente, até hoje Era com pele de animal Mas hoje já tem com pele leitosa Aquela pele branca Ou pele porosa, tá? Então, dentro dessa categoria Que eu falei agora São instrumentos de percussão Que chama membranofone Eu apresento para vocês Muito conhecido, né? Que é o pandeiro Aqui é a pele Aqui é o ar Aqui é a ferragem, certo? Onde pressiona a pele E afina de acordo com o gosto De cada músico Aqui são as platinelas Do pandeiro, certo? E depois de ter afinado A gente pode tocar Beleza? Aí, eu apresento mais outro instrumento Rapidamente Para vocês Que é a zabumba Instrumento bastante conhecido Como o forró Aqui é a maceta Aqui é o bacalhau Aqui a gente tira o som grave E a gente tira o som Com a dupla Correto? Beleza? Então, aqui também a gente viu Tem duas peles Tem uma pele aqui Outra pele aqui A ferragem E aqui o antimônio Essa partezinha aqui Da escandula Que prende Para afinar Você vai afinar a parte grave E a parte adulta Correto? Agora vamos falar Da próxima categoria Que é o Aerofones Aerofones Flauta Trombone Trompete Sacs Correto? Esse instrumento Que é bastante familiar Acredito, né? Aí você deve perguntar assim Eu achei que professor O senhor falou Que a usar aerofone É de sopro Que é flauta Trombone Trompete Sacs E o senhor me aparece Com a sanfona Não entendi A sanfona É um instrumento de sopro? Aí eu rio pra você Vocês acham que é ou não? Pois é, pessoal A sanfona É um instrumento de sopro Ela depende Do ar Desse fóreo Pra que Através Do sopro, né? Que é O vento Que está passando por aqui Passa por dentro Das vóbulas Das vozes Pra conseguir Pra conseguir No caso Executar o chino Entendeu? Aí, ó Ela tem esse Esse suspiro aqui Não sei se você Não dá pra Conseguir ouvir Aí, ó Tá vendo? Então ela é um instrumento de sopro Tá certo? Vou tocar um pouquinho aqui Pra vocês Ouvir Eu acredito que vocês conheçam A música Tá bem tocada ainda E bem tocada A voz da moçada Certo? Então não esqueça São fóreo São fóreo São fóreo é um instrumento Desse fóreo Tá certo? Ela se classifica Dentro da Categoria Aerofones Tá certo? E agora Por último Por último Vamos falar Sobre a última Categoria Que é o Indiofones Indiofones Que na verdade Não são nem Um instrumento desse Que eu falei Nem de ar Nem de pele Nem de Membrana Nem de corda E aí você vai Tá cheio professor Então Que instrumento é esse? Vou apresentar pra vocês O indiofone Eles estão dentro Dentro da categoria Triângulo Caxixi Chocalho Chilofone Maruba Certo? Vibrafone E eu apresento Pra vocês É Um triângulo Esse instrumento Aqui Que tem sido Também no forró Cheque Além dos triângulo Tem um chocalho Que você também Pode Tá fazendo em casa É fácil Você vai pegar Uma garrafinha Aqui Cortar Colocar Um superminho Pegar aqui Uma fita isolante E ó Você vai fazer Em vários Dizinhos Certo? Bem gente Pra finalizar Nossa aula A última Categoria Que eu não falei Mas ela nos encaixa Dentro Das quatro Categorias Que é o teclado O teclado É um instrumento Elétrico Sintético Ele é elétrico Na guitarra Porém Ela é Além de ser elétrica Mas ainda Ela se encaixa Dentro de corda Fúmina Porque ela é um instrumento De corda Certo? E o último O piano O piano Você fica assim E aí O piano É um instrumento De tecla Um instrumento De cordas E aí O piano É um instrumento De cordas Certo? Se você tiver A oportunidade De ainda Pesce Se você Na internet Faz o link Eu sou Me de corda Tá certo? Desde já Muito obrigado Um excelente dia Pra vocês E nos encontramos Na próxima oportunidade Tchau Que lebramos Tchau 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 Tchau